Muito bem, pessoal. Respondendo aqui algumas perguntas no meu canal, na pergunta que eu vou responder agora, a pergunta do Danilo, ele fala sobre a questão da abertura de conta corrente, que ele abriu MEI em outubro de 2016, precisa de uma conta pessoa jurídica, porém, o Banco do Brasil que ele foi exige seis meses de faturamento com a MEI aberta. Então, como que ele vai ficar sem receber, sem emitir a nota fiscal por seis meses? Então, existe uma situação que é uma situação muito comum, você precisa emitir a nota fiscal para que você possa, então, de fato, receber, só que você precisa que o valor caia em uma conta PJ. Só que se você tem uma exigência de seis meses, então você fica numa situação um pouco complicada nesse caso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer para você, Danilo, é procura outro banco. As regras, elas são diferentes de banco para banco, então procura outro banco, tenta a Caixa Econômica Federal, tenta a possibilidade de outro banco, porque, de repente, você não vai ter essa exigência para outro banco, principalmente pelo fato que você não vai pedir crédito, ok? Então, você não vai ter acesso a crédito, não tendo acesso a crédito, eu vejo que não tem necessidade de você ter essa exigência. Porém, é comum que se faça uma solicitação de faturamento previsto para os próximos meses. Então, você pode falar para o gerente que, como você tem uma empresa que foi recém-aberto, você não tem como ter o faturamento, mas você tem condições de dar uma carta que pode ser feita a próprio punho ou, de repente, contratado um contador para fazer esse trabalho para você, em alguns casos é solicitado. Então, é feita uma carta de faturamento previsto para os próximos meses. E com essa carta, você conseguiria, por exemplo, validar a sua conta, ok? E como outra alternativa também, eu recomendaria você chegar até ali à ouvidoria do banco se você tiver uma negativa da abertura de conta, porque eu diria para você que isso não é uma regra, porque eu tenho clientes que abriram a conta corrente mesmo tendo recém-aberto a empresa. Então, se fosse uma regra, isso não seria liberado para ninguém. Eu tenho alguns casos em que eu já fui pesquisar baseado na sua pergunta para entender e, de fato, isso não acontece de um modo geral. Então, de repente, você tentar a ouvidoria do banco, você explicar a situação e pedir para que o banco forneça onde é que está escrito isso, que é obrigatório ter essa indicação, tá bom? São algumas sugestões que eu estou deixando para você que quer abrir uma conta corrente e é microempreendedor para que possa te ajudar, tá bom? Espero ter ajudado você, Danilo. Um grande abraço e obrigado por ter seguido o meu canal.